Boa noite. Aconteceu em Palmas, no Tocantins, mas serve para reflexão no Brasil inteiro. Um Brasil dividido pela política, pela intolerância, pelo ódio. Um Brasil que tem sede de sangue e que quer mais armas e que quer a pena de morte. Riner tinha 23 anos. Trabalhador. Um belo dia, estava em casa, a polícia chegou e o levou, acusando-o de ter uma estufa de maconha em casa. Foi preso por tráfico, ratificada a prisão, transformada em preventiva, ou seja, ficar no xadrez até o julgamento. E assim ele ficou durante um ano, enquanto a advogada fazia perícia, fazia estudos, levantava gráficos e tentava convencer a justiça de que ele era inocente. Finalmente, a advogada conseguiu provar que ele morava numa espécie de república e que o quarto em que ele habitava, efetivamente, não tinha conexão com os outros onde a droga estava. Provou a inocência. O Alvará saiu no dia 7 de outubro agora e ela foi para o presídio às 4 da tarde para buscar. Só que ele morreu de madrugada. A Secretaria de Justiça não sabe. O presídio apenas informa que ele começou a sentir-se mal, piorou, foi levado ao hospital e morreu. O atestado de inocência de Riner chegou tarde. Isso é para a gente pensar nessa história de que lugar de bandido é na cadeia, lugar de bandido bom é bandido morto. É só para a gente pensar. Não é defender impuridade, não é defender estuprador, assaltante, não. É para a gente pensar no cuidado que deve ter na hora de pré-julgar, condenar e sentenciar. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço!